Acreditamos de coração que cada um é único, que a educação deve ser pensada para a vida, dos que aqui estão e dos que ainda estão por vir, que o mundo é descoberto de formas particulares no tempo e jeito de cada ser, que aprender a voar sozinho é um desafio pessoal, que depende de exemplo, carinho, atenção e, principalmente, entendimento sobre nossos limites, possibilidades, asas e sonhos. Assim, habilidades são desenvolvidas, limites testados, ideias estimuladas, aptidões capacitadas, vontades consideradas, possibilidades sonhadas e sonhos realizados, um a um. Afinal, somos únicos, diferentes e incrivelmente autênticos. Temos aspirações e objetivos íntimos de alcançar grandes voos pela vida afora, em busca do que somos e do que ainda queremos ser. Nós, do Colégio Colibri, em sintonia com os nossos valores, queremos ser um caminho novo, pensado para que o aprendizado se faça no ritmo, na forma, na experiência, na intensidade, na emoção e na vivência de cada um. Bem-vindos ao Colégio Colibri!